Mas olha, vamos falar da revista Cidade Verde que já está nas bancas, a revista Cidade Verde desta quinzena que traz importante reportagem e abordagem a respeito das mulheres, além de discutir questões políticas com uma reforma administrativa do Estado do Piauí. Estou ao vivo com Cláudia Brandão, direto da redação da revista Cidade Verde, que traz para nós detalhes dessa mais nova edição. Cláudia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Galego, Dízimo e a todos os telespectadores que nos acompanham. Primeiro que eu gostei de cara da revista foi da capa. Três mulheres, mulheres de poder, com fardas, mostrando não só a importância das instituições, mas a importância das mulheres para essas instituições maravilhosas. Exército, bombeiro e polícia militar. Cláudia Brandão. É verdade, a gente procurou mostrar que o mercado de trabalho foi se ampliando e hoje não há mais fronteiras entre o universo masculino e feminino quando se fala em trabalho. As mulheres adentraram os quartéis, estão hoje, como você falou, Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar e estão desempenhando um trabalho muito bom. Elas contam desde o período de treinamento até como executam as atividades atuais. E olha, Joelson, a gente perguntou se eles maneiravam no treinamento com as mulheres. Não, é exatamente igual ao dos homens. Elas treinam duro, treinam pesado e estão lá, à frente da corporação, realizando um trabalho bem importante, sem perder a doçura, sem perder a delicadeza ou a feminilidade. Importante também. Cláudia, a propósito, a Páginas Verdes traz uma entrevista com uma figura maravilhosa das nossas artes plásticas, Cláudia Brandão, que merece o reconhecimento, merece estar nas Páginas Verdes. Cláudia. Com certeza, Dora Parentes é uma artista piauiense consagrada pelo seu talento, com várias exposições, não só no Brasil, como também no exterior. E, acima de tudo, é uma mulher invejável, Joelson, com a vitalidade, com a disposição de fazer inveja a muito adolescente, viu? A Dora Parentes está completando 86 anos de idade, 50 de carreira. Ela ainda trabalha num ritmo alucinante, mora sozinha, dirige o próprio carro, costura a própria roupa e cozinha a própria comida. E ainda administra a carreira. Eu perguntei para ela quando ela pretende parar de trabalhar, sabe o que ela me respondeu? Aos 100 anos de idade. Se Deus me garantir saúde até lá, até lá eu vou estar trabalhando. É ou não é para aplaudir uma mulher dessa? Com certeza é para aplaudir e ler nas Páginas Verdes da Revista Cidade Verde. Cláudia, reforma administrativa, esse assunto está tomando conta do ambiente político no Piauí e do administrativo também, dos servidores, porque isso vai mexer nos gastos do poder público e, portanto, afeta a vida de todos nós. Como é que a Revista Cidade Verde traz esse assunto essa semana? Bom, Joelson, a gente fez um apanhado geral da situação administrativa do Estado. A gente sabe que o Piauí é exemplo dos outros estados da federação. Está com a situação financeira bastante delicada e o governo percebeu que precisava fazer um ajuste. Ele pretende economizar pelo menos 400 milhões ao ano e encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma administrativa que a gente resolveu mostrar bem claramente, de forma didática, quais são as secretarias que devem ser cortadas, quais são as coordenadorias que devem ser extintas, apesar de toda essa ideia de cortes, a criação de novas secretarias e a gente mostra quais são elas, inclusive revelando argumentos contra e a favor. Porque há quem diga que a reforma não passa de perfumaria, que não vai resolver muita coisa. A gente traz tudo detalhado para que o leitor da Revista Cidade Verde possa tirar as suas próprias conclusões. É, daqui a pouco você vai à banca para você garantir a sua Revista Cidade Verde e acompanhar tudo de perto. E claro, homenagem a João Paulo dos Reis Veloso. Não poderia ficar fora dessa edição da Revista Cidade Verde. Cláudia. Verdade, Joel, homenagem a um piauiense ilustre que muito brilhou, não só no Piauí, mas no cenário nacional. E o jornalista Zosmo Tavares, que é nosso colaborador aqui na Revista, fez uma reportagem fantástica, muito enriquecedora, com todas as informações sobre a trajetória, sobre o trabalho e o legado deixado por esse ilustre piauiense João Paulo dos Reis Veloso. Cláudia Brandão, obrigado pela sua participação. Cláudia, parabéns por essa edição da Revista Cidade Verde. Você que está em casa, assina. Se não assinou, vai na banca e compra. Não pode deixar de ter em casa a Revista Cidade Verde nessa edição desta quinzena. Obrigado, Cláudia Brandão, editora-chefe da Revista Cidade Verde. Está imperdível a Revista Cidade Verde. Já li Páginas Verdes, já li a reportagem de capa, a matéria do Reis Veloso. Comecei a ler.